O Ministério Público do Trabalho abriu inscrições para a seleção de estagiários e vagas estão abertas para a cidade de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. A instituição vai receber inscrições até o dia 13 de maio. A oportunidade boa aí, Gisele, vai contar pra gente. Nico, essas vagas valem para estudantes do curso de Direito e são oferecidas, além de Belo Horizonte, aqui também em Coronel Fabriciano, onde possui uma unidade do Ministério Público do Trabalho. O processo seletivo oferece vagas para o cadastro de reserva. Os interessados em se inscrever devem entrar gratuitamente no site do Ministério Público do Trabalho, preencher o formulário e enviar ali os documentos que são pedidos no ato da inscrição. E também, a outra informação aqui é que esta vaga, ela vale somente para aqueles estudantes que estão regularmente matriculados, cuja instituição tem convênio com o Ministério Público do Trabalho. A bolsa mensal é de R$ 1.027,00 e aqui na tela vai aparecer o e-mail em que a pessoa pode, para que a pessoa possa enviar suas dúvidas, que serão respondidas por meio deste e-mail que aparece aqui na tela. Eu volto com você, Nico. Deixou para a gente prt03.concursoestagio.mp.mp, que é o direcional do Ministério Público, .br. Está dado o recado aí.